Pelo amor de Deus, né gente? Vocês devem estar esperando eu falar oi, oi, oi Mas não dá, cara, sério, isso já tá ficando enjoativo Eu não consigo mais assistir essa bosta Então eu sinto muito, mas hoje o vídeo vai ter que começar diferente Queijo, 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 queijo Meu Deus, viado, é o novo canal Meu nome é Richard Gameplay e vamos começar mais um vídeo, moleque Cara, umas pessoas aí me pediram pra estar reagindo àquela música lá Grande Janger, eu não sei falar inglês Aquela música lá, oh, good game, good game, good game, good game, good game, good game, good game Aí não, eu comecei a reagir com a tradução Nossa, meu queijo do céu Cara, a letra da música é como, eu sempre digo É uma letra piracristão Cara, a música inteira fala só sobre atrocidades que você pode fazer nessa vida Latrocínio, sequestro relâmpago, uso de coca e não é uma coca de bebê Aí eu falei, mano, cê é louco? Eu não vou trazer isso pro meu canal Então hoje não vai ter o reagindo ao ganjo, velho Vai ter o reagindo à paródia dessa música Eu quero reagir à paródia dessa música Porque o nome dela já resume a minha vida Vou morrer? Cara, eu vou morrer Você vai morrer Você vai morrer Todo mundo vai morrer Morreu E morreu Não é não, Jorginho? É isso aí Nossa, ó esse cabelo Cara, eu não entendo esses sonhos de O cara colocou pombo pra gravar a música Vou morrer 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 Eu ainda me mato hoje, ei Porque eu só tomei no c*** Achei que a vida é boa pra me enganei Eu nunca pego a mina, mas eu não sou gay Marquei um suicídio Essa é a música da minha vida Marquei um suicídio pra rock, ei Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu ainda me mato hoje, ei Porque eu só tomei no c*** Porque eu suicídio pra ontem Vou morrer, vou morrer, vou morrer Manda mensagem a seta, azul Nesse mundo eu não tenho mais fé A vida é muito boa o que eles falam Deve ser tão boa a quanto dá O c*** Se fosse aquela mina você iria Ela vai dar like a te ver Por novo namorada pra se conhecer Putz A vida é muito merda, mas fazer o que? Faço o que? Porque os caras gritos, mas ainda pobre Ah, todo mundo é pobre Desculpa, eu te prometo, vou tentar parar É o refrão, é o refrão Vai todo mundo Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu ainda me mato hoje, ei Porque eu só tomei no c*** Eu me enropeio pra mina, mas não sou gay Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Eu ainda me mato hoje, ei Porque eu só tomei no c*** Mas eu não sou gay Porque eu suicido pra ontem Vou morrer, vou morrer, vou morrer Essa é a melhor música Que eu já vi na minha vida Caramba, eu tô viciado Minha, mas eu não sou gay Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vé? O cu? Não Putz Vai que vai viver? Vai que vai viver? Vai todo mundo, todo mundo Vou morrer, vou morrer Mano, na moral Depois desse vídeo, sabe o que eu vou fazer? Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Morreu Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer